Aí Júnior, vai vendo ó, nós desmanchamos tudo aqui ó E fizemos a janela aqui ó Certo? Ó, tá vendo aqui ó Onde ela quebrou aqui ó Quebrou em volta inteirinha Então o que que nós vai fazer ó Nós aprumamos aqui ó Tá vendo? Prumou Tá aí ó Prumou certinho, vamos soldar Certo? Soldar por dentro, por fora Soldar por dentro Essa peça aqui despregou, só o fora Vamos soldar por dentro, por fora E eu vou fazer uma chapa de reforço aqui ó Uma chapa de reforço Deixa eu diminuir a câmera aqui Vamos fazer uma chapa de reforço quadrada aqui ó Quadrada soldada aqui Ela vai facear pra ficar mais grossa aqui ó Aí ela vai ficar chique E eu acredito que vai ficar bom, tá vendo aí? Aí a janela que teve que abrir Fiquei fechado, não tinha o que fazer Então tá aí ó É isso aqui o defeito aí Essa peça aqui é onde vai parafusado o motor de tração Essa peça ela Ela despregou Ela saiu fora Tá vendo ó Do lado de cá ó É fechado Não tem como nem olhar pra dentro Olha lá ó Ó que chiqueza Vai puxando essas chapas só pra alinhar Apertando o parafuso Alinhar então Primeiro corre uma solda Depois vai pra um Um reforço quadrado Por dentro Pra não parecer Então não vai nem parecer aqui ó Nem uma erguinha na capota Aqui não vai nem mostrar ó A solda E depois aqui ó Ó o pedaço tá lá ó Depois aqui nós vai tentar apanhar bem certinho Pacianinha aqui ó Correr um risquinho de solda Lixar Aí passar uma tinta pra ver se Não parece né A caterpila já é original Já tem um quadrado desse aqui ó Aí vai uma tampa parafusada por fora aqui ó Então tá aí a mercadoria Esse é o gururu da Da Volvo A quebra do suporte do motor de tração Beleza? Tchau, obrigado